Está a procurar de uns discos? Uns discos? Não consegui encontrar os discos. E achei que a Madame Luna podia me ajudar. Vamos ver isso. Falei com imensas gentes, já procurei imensos cidos. E não encontro os seus discos? Não encontro os meus discos, são muito importantes para mim. Se eu apanhasse um desses barcos para ir para os Açores e buscar os discos, não é? Apanha um barco? Tu não tens os meus discos, não? Epá, não. Epá, não sei quem é que tem os discos. Desafazera. Ah, Joe, o que é que estás fazendo aqui? Estou a procurar os meus discos, pão. Estes 10 discos? Discos. O que é a fucking discos? O que é a fucking discos? Discos. O que é que está a procurar? Discos. Oh, os a fucking records. É, fucking records. A fucking records. Eu sou de cara. Eu sou de cara. Eu sou de cara. Est advance. Amém. Eu sou de cara. Obrigado.